Fazer com que, dentro da nossa proporção, nós estamos aqui a tentar calçar sapatos grandes demais para os nossos pés. Dentro da nossa dimensão, pôr as ideias liberais em cima da mesa e na agenda política e fazer com que, à nossa pequena escala, os portugueses tenham menos medo da mudança do que vontade de segurar aquilo que têm hoje. Porque aquilo que têm hoje, podem não ter no som disso, mas é medíocre. É pouco. Nos últimos 20 anos, Portugal cresceu em média menos de 1% em termos reais. Foi ultrapassado por 8 a 9 países na escala do PIB per capita da zona euro. 8 ou 9. Somos hoje o antepenúltimo país mais pobre na zona euro. Então o que é que se separa? E a pergunta que se faz, Fátima, é que eu não percebo como é que não é feita mais vezes. E, sobretudo, porquê é que não é respondida e porquê é que isto acontece? Os outros são melhores que nós em quê? Em dimensão, em recursos naturais, em população, em qualificações. Não acredito em nada disso. Acredito é que os portugueses são tão bons, aliás dão prova disso todos os dias, são tão bons como os melhores, mas tem um sistema que os abafa, e que os impede de ser tão bons quanto deveríamos, e mereciam ser. Isso andamos há décadas, há décadas, a aumentar o poder do Estado, que é o mesmo dizer, a retirar o poder às pessoas. As pessoas hoje têm muito menos liberdade de escolher verdadeiramente o seu destino, não só porque pagam efetivamente a maior carga fiscal de sempre, mas também porque não podem escolher o hospital a que vão, não podem escolher a escola com que colocam os seus filhos, e têm um sistema minado por corrupção, cunhas e compadril, que andamos há 30 anos a discutir e não se consegue dar a volta. Portanto, estas coisas estão a retirar o poder às pessoas. E os portugueses conseguem fazer muito mais que isto, e só quando os partidos que efetivamente podem influenciar as decisões políticas, derem aos portugueses a confiança que eles merecem, que eles merecem porque eles são muito melhor que isto. Nós não somos o terceiro pior país da Europa, como nos querem fazer querer, a fazer fé nos crescimentos económicos que têm metido nos últimos anos. Não somos, e só não somos a melhor porque não nos deixam, não saem de cima.